Muitos sais e luas irão nascer Mais ondas da praia rebentar Já não tem sentido ter ou não ter Vivo com o meu ódio a me indigar Tenho muitos anos para sofrer Mais do que uma vida para andar Bebo o ferro, amaro ou até morrer Já não tenho pena Obrigado a quem esprou, amaro Muito obrigado a quem esprou, amaro Só tenho que agradecer a quem teve paciência Novas coisas estão a surgir Isto é só um operativo, goddammit Eu já me senti traído por quem mais gosto Sou milões sempre que troco a desejar o meu vlog Mas só provo ser mais forte Precisão a cada golpe E talvez um pouco de sorte Mas eu nunca soube o que é isso Eu nunca soube o que é estar tranquilo Há certas cenas que deste puto me fazem confusão Comportamentos da população Falam todos em vão Os anti-regime estão todos no festival de verão Os antiterroristas querem apontar o canhão Para o centro da confusão E esperar que a paz saia de uma explosão Estou sempre a queimar impurezas do coração Eu que amo a natureza, durmo num colchão Sim, boy Mas continuo a tentar ver a beleza Continuo a fumar chaves Até me dar a fraqueza Sem certezas do que me espera a produzir De quarta a terça E mesmo que a letra não apareça Custa-me largar a caneta Custa-me pensar Foi-te o treta E eu tinha um esquema de existência Esquece aquilo que pensas Viro-me o vaso Avesas a tua presença Não faz diferença Mata um beat Até estar farto Igual isso nunca acontece Encontramos-nos do outro lado A verdade Eu não serei trafado Pela tua vontade De me ver em baixa Continuo a avisar Este é o meu trabalho Fog ser remunerado Kid Sempre fiz isto por mim Eu sempre tive feel sozinho Fim Eu sempre fui MC Eu sempre fui da nix Mesmo quando não era nix Eu sempre fiz disto O motivo do meu choro Do meu sorriso Anos atrás De anos Concertos sem público Porque sou esquecido Outro fake qualquer Já teria desistido Por isso é que eu digo Hey, oh Fuck aquilo que tu pensas Eu não quero mais línguas Eu quero bons ouvidos Oh, eu quero bons ouvidos Hey Só quero continuar a produzir Não me interessa ao estilo Ah Vamos a cagar para isso Hey Continuo a fazer do ritmo Motivo para estar vivo Nix 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 Hey, oh Fuck aquilo que tu pensas Eu não quero mais línguas Eu quero bons ouvidos Sim As águas do rio são de correr Cada vez mais perto sem parar Sou como um morcego Vejo sem ver Sou como um sossego Sou um sossego Eu não quero mais línguas Eu não quero mais línguas E aí